Os deputados Cristiano Silveira, Charles Santos, Roberto Andrade, Guilherme da Cunha e ex-presidente e por enquanto não temos deputados participando remotamente da reunião. Presidente, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão. Presidente, se informa o recebimento do requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia solicitando a apreciação do projeto de lei 3.983 de 2022. Presidente, se acusa o recebimento das seguintes proposições para as quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.831, 3.851, 3.855, 3.862, 3.870, 3.871, 3.872, 3.882, 3.916, 3.922 de 2022, no primeiro turno. Projeto de lei complementar, número 86 de 2022, no primeiro turno. Projeto de lei 3.909, 3.919 de 2022, em turno único, deputado Bruno Engler. Projeto de lei 3.842, 3.860, 3.892 de 2022, no primeiro turno. Deputado Charles Santos, projeto de lei 3.840, 3.854, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, 3.918, 3.920, no primeiro turno. 3.907, 2.022, em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei, números 1.203 de 2019, 3.828, 3.829, 3.839, 3.841, 3.861, 3.896, no primeiro turno. 3.853, 3.891, de 2022, em turno único, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei 3.844, 3.852, 3.857, 3.864, 3.865, 3.874, 3.887, 3.917, no primeiro turno. 3.875, 3.928, de 2022, em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 3.843, 3.849, 3.914, 3.915, 3.945, 3.946, 4.000, no primeiro turno. 3.825, 3.856, 3.866, 3.876, 3.881, 3.889, 3.897, 3.904, 3.910, 3.911, de 2022, em turno único, deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de lei 3.338, de 2021, 3.837, 3.845, 3.847, no primeiro turno, 3.832 a 3.834, 3.838, 3.850, 3.863, 3.886, 3.888, 3.900, 3.902, 3.908, 3.912, de 2022, em turno único, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.852, de 2022, em primeiro turno, que altera a lei 22.790, de 27 de dezembro de 2017, institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e das outras providências. Autoria da Defensoria Pública. A relatoria está sob a responsabilidade do deputado Guilherme da Cunha, quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.852, de 2022. De autoria da Defensoria Pública do Estado, a proposição altera a lei nº 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e das outras providências. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 14 de dezembro de 2022, e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. O artigo primeiro da proposição pretende criar 14 cargos CAD-18 e 10 cargos CAD-19, ambos de provimento em comissão, de direção e assessoramento à Defensoria Pública. Por sua vez, o artigo segundo visa a criação de 180 cargos de provimento em comissão, de assessoramento técnico, no âmbito da Defensoria Pública, o CATE, de recrutamento amplo e 20 cargos de provimento em comissão, de assessoramento técnico, no âmbito da Defensoria Pública, de recrutamento limitado. Prevê ainda que as atribuições dos mencionados cargos serão fixadas no regimento interno. Por fim, a proposição pretende criar também um cargo de chefia, de ouvidor geral de provimento em comissão, cujas atribuições e formas de escolha serão as previstas em lei e no regulamento interno da Defensoria Pública. Em sua justificação, a Defensoria Pública argumenta que, mesmo após a revisão implementada pela Lei nº 23.608, de 2020, o quantitativo de cargos comissionados permanece insuficiente, especialmente diante da nova realidade trazida pela pandemia da Covid-19, seja pelo expressivo aumento pela procura dos serviços da instituição, seja pelo aumento vertiginoso da demanda administrativa interna, especialmente para a transformação digital imposta pela necessidade de estabelecimento de rotinas remotas e atendimentos virtualizados. A DUSC é apenas 66 cargos comissionados, conforme o quantitativo previsto na Lei nº 23.608, é um número absolutamente insuficiente para a demanda administrativa de uma instituição presente em 114 comarcas, que promove o atendimento de mais de 600 mil pessoas por ano e realiza anualmente mais de 2 milhões de prestações jurídicas. Ainda em sua justificação, a Defensoria Pública informa que o impacto anual orçamentário e financeiro desse projeto de lei é estimado em 18.264.425,17 reais em 2022 e de 29.941.176,83 reais nos exercícios de 23 e 24. E declara ainda a compatibilidade do aumento de despesas com os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Apresentada uma breve síntese da proposição, passemos a analisar os aspectos jurídicos-concessionais que cercam o tema. Quanto ao aspecto da competência legislativa, não vislumbramos óbvio-se para a tramitação da proposição, tendo em vista que, no sermos o artigo 25 da Constituição da República, os Estados foram dotados de autonomia, podendo dispor sobre a estrutura e organização de seus poderes e órgãos, entre os quais a Defensoria Pública. Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, o artigo 134, parágrafo 4º da Constituição da República, confere à Defensoria Pública a competência para propor projetos de lei que disponham sobre a criação e extinção de cargos em seu respectivo âmbito, bem como a fixação de sua remuneração. Por outro lado, quanto ao conteúdo da proposição, entendemos que existem óbvios ao prosseguimento de sua tramitação. Cabe lembrar que, no sermos o artigo 21, inciso 2 da Lei Complementar 101 de 2000, é nulo de plano direito o ato do qual resulte aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do poder. Considerando que os mandatos, tanto do chefe do Poder Executivo Estadual, como dos membros do Poder Legislativo Estadual, encontram-se exatamente dentro do mencionado período final, faltando menos de 180 dias para o seu encerramento, entendemos que se aplica a vedação contida no mencionado artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro óbvio ao prosseguimento da tramitação da proposição consiste na pretensão de se criar um novo cargo de provimento em comissão de assessor técnico da Defensoria Pública sem a definição em lei de suas atribuições. Basta ver que o parágrafo segundo do artigo 21A, que se pretende acrescentar à Lei nº 22.790, delega ao regimento interno, que é ato infralegal, a competência da definição das atribuições do novo cargo, não havendo na proposição nem mesmo a fixação de comandos gerais que identifiquem as funções de direção, chefia ou assessoramento a serem desempenhados pelo novo posto de trabalho que será criado. Conforme reiterado, o entendimento jurisprudencial ofende o princípio da reserva legal à criação de cargo público de provimento em comissão sem a definição clara na própria lei de criação das suas atribuições de direção, chefia ou assessoramento que justificam a não submissão à regra constitucional da exigência de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos. Em situação análoga, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 1.000.16.045410, reconheceu que cabe exclusivamente à lei formal criar cargos públicos, assim como dispor sobre a denominação e as atribuições desempenhadas pelos servidores, as quais não podem, de maneira alguma, ser realizadas mediante ato discricionário do chefe do Poder Executivo, situação que implicaria burla ao princípio da reserva legal para a criação desses cargos. O Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento da ADI nº 3.233, também afirmou o entendimento no sentido de ser necessária a demonstração efetiva pelo legislador estadual da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para investidura em cargo público, o que pressupõe, por óbvio, a definição na própria lei das atribuições do cargo de forma a demonstrar o liame de confiança e a natureza de direção, chefia ou assessoramento aptos a justificar o afastamento da regra de concurso público para o seu provimento. Não é lícito delegar essa definição para a esfera infralegal por mero ato normativo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da reserva legal. Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 3.852, de 2022. Em discussão, o parecer. Presidente, eu gostaria de pedir vistas. O parecer fica concedido à vista ao deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 3.998, de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre o regime de substituição tributária de que trata o parágrafo 29 do artigo 13 da Lei nº 6.763, de 1976, e da outras providências. A autoria é do deputado Léo Portela e a relatoria também cabe ao deputado Guilherme da Cunha, quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.998, de 2022. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo dispor sobre o regime de substituição tributária de que trata o parágrafo 29 do artigo 13 da Lei nº 6.763, de 1976. O projeto de lei determina que não se aplicará o regime de substituição tributária de que tratam o parágrafo 29 do artigo 13 da Lei nº 6.763, de 1975, aliás, de 1976, e o anexo 15 do Decreto nº 4.3080, de 2002, as operações internas de saída de vinhos, de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool, de moço de uvas e de água mineral, gasosa ou não, adicionada de sal ou não, em qualquer tipo de embalagem descartável de plástico ou de vidro. Além disso, o artigo 2º da proposição prevê que a data disposta no capítulo do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida de oito anos. O mencionado artigo 12A disciplina o adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS prevista para a operação interna que tenha como destinatário o consumidor final de produtos e serviços supérfluos destinados ao Fundo de Erradicação da Miséria, a que se refere o artigo 82 do ADCT da Constituição da República Federativa do Brasil, que vigorará até 31 de dezembro de 2022. Assim, a proposta almeja prorrogar o prazo de vigência para 31 de dezembro de 2030, por força do disposto no artigo 61, inciso 3, da Constituição Estadual, compete ao legislativo disposto sobre o sistema tributário estadual a arrecadação e a distribuição de renda. Deve, pois, a proposta ser avaliada por essa casa em nome do princípio da legalidade inerente ao direito tributário brasileiro. Verifica-se, pelo comprovante protocolo, que a proposição e análise foi apresentada no dia 20 de setembro de 2022, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 152, combinado com o artigo 53 da Constituição Estadual. Quanto à exclusão de certas mercadorias do regime de substituição tributária do ICMS, consideramos que não há óbice a iniciativa parlamentar. Nada obstante, entendemos que a comissão de mérito competente deverá analisar os eventuais impactos na fiscalização e arrecadação do imposto, bem como a conveniência da retirada das mercadorias do regime de responsabilização tributária. Apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, com o propósito de adequar a redação da proposição à técnica legislativa. Além disso, acatamos sugestão de emenda do deputado Cristiano Silveira, que visa conferir mais transparência à aplicação dos recursos provenientes da arrecadação do adicional de alíquota do ICMS nos objetivos do FEM. Ademais, em face às necessidades do horário do intuito de evitar questionamentos jurídicos de que a medida prevista no artigo 2º deverá ter eficácia imediata a partir do exercício financeiro seguinte, deixamos claro no substitutivo que o caso se trata de mera prorrogação de alíquotas por força da interpretação do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. É despiciando o cumprimento da noventena prevista na linha C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição da República. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto nº 3.998 de 2022, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1 altera a Lei nº 6763, de 75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica prorrogado por oito anos o prazo constante no capítulo do artigo 12A da Lei nº 6763, de 75, passando o referido dispositivo a vigorar com a seguinte redação, artigo 12A. Fica estabelecido para o financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria, criado pela Lei nº 19.990, de 2011, em especial para o pagamento integral do piso mineiro da assistência social e de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ADCT, com vigência até 31 de dezembro de 2030, o adicional de dois pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna que tenha como destinatário o consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. Artigo 2º, fica acrescentado ao artigo 12A da Lei nº 6763, de 75, o seguinte, parágrafo 6º. O Poder Executivo divulgará com o período de estado semestral, em sua página oficial na internet, relatório detalhado da arrecadação do adicional que se refere ao CAPT, especificando o gasto correspondente com ações do Fundo de Erradicação da Miséria ao qual se destina. Artigo 3º, fica acrescentado ao artigo 13, da Lei nº 67, de 75, o seguinte, parágrafo 19A. Não se aplica o regime de substituição tributária previsto no parágrafo 19 às operações internas de saída de, um, vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool em moço de uvas, e dois, água mineral, gasosa ou não, adicionada de sal ou não, em qualquer tipo de embalagem descartável de plástico ou de vidro. Artigo 4º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Antes de submeter à discussão, queria só fazer um comentário, me solidarizar com o deputado Roberto Andrade, líder do governo, e o próprio deputado Guilherme da Cunha. A gente percebe como é que a base do governo não respeita a filosofia e a linha de trabalho do governo. Nós todos sabemos que o Partido Novo e o governador Zema são contra o aumento de impostos. E o deputado Léo Portela, integrante da base, propõe aumentar essa alíquota por mais oito anos. Então, a minha solidariedade ao deputado Guilherme e ao líder do governo. e sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Cristiano Silveira, não, do Alencar da Silveira, no seguinte teor. Acrescente-se onde convier. Fica acrescido ao projeto de lei 3.998 de 2022 os seguintes dispositivos. Artigo, a ser numerado. Ficam isentos do pagamento do IPVA pelo prazo de três anos todos os proprietários de ônibus que fazem transporte público municipal, intermunicipal e interestadual na condição de concessionários. Parágrafo único. Ficam incluídos no benefício estabelecido pelo CAPT todos os permissionários que tenham placas de táxi. artigo, a ser numerado. Ficam isentas da carga tributária as operações promovidas por estabelecimento industrial, associação ou cooperativa da agricultura familiar com cachaça e aguardente de cana. De autoria do deputado Alencar da Silveira, essa é a proposta de emenda número 2, já que a proposta de emenda número 1, de autoria do deputado... A número 1 foi retirada, a número 3 parece que foi incorporada no relatório do deputado Guilherme da Cunha. Exato, senhor presidente. A emenda número 1 do deputado Alencar, ele próprio retirou a 2, é essa que o vossa senhora acabou de ler, a 3 a gente contemplou, no parecer, já incluída no substitutivo. Só para confirmar, vou fazer a leitura, deputado Cristiano Silveira, acrescente onde convier, o artigo 12-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo. Parágrafo único. Poder executivo deverá divulgar semestralmente no órgão oficial dos poderes do Estado, relatório detalhado da arrecadação adicional a que se refere o CAPT, especificando o gasto correspondente com ações do Fundo de Erradicação de Miséria ao que se destina. Essa foi a proposição do deputado Cristiano Silveira, que foi já incorporada no relatório, no parecer do deputado Guilherme da Cunha. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Então, subindo à discussão. Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Na verdade, presidente, ainda nessa fase de discussão das emendas, e eu quero aqui agradecer ao relator por ter acolhido a emenda que nós propusemos, que trata da transparência da utilização dos recursos do Fundo da Erradicação da Miséria. Agora, me ocorreu aqui, durante a leitura do parecer e as nossas conversas, de que, veja, o projeto, ele fala da validade da medida por oito anos. Nós temos um período de oito anos. Isso significaria dois mandatos, seja dos deputados e do próprio governo. E sabemos que, anualmente, nós, parlamentares, o governo precisa elaborar as peças orçamentárias com as estimativas de receitas e de despesas. Anualmente, vem para casa e, anualmente, nós debatemos, apresentamos as emendas e analisamos as suas pertinências. Então, entendo, presidente, que caberia aqui mais uma emenda, na minha opinião, na mesma linha do que já fazemos aí, no que diz respeito ao debate anual das estimativas de receita e despesas da lei orçamentária, que também, anualmente, o Poder Executivo enviasse à Assembleia Legislativa projeto para a renovação dessas condicionantes do Fundo de Erradicação da Miséria para a aprovação do Poder Legislativo. Acho que está mais de acordo em consonância com o que é, inclusive, constitucional do ponto de vista das nossas competências, do que termos um projeto que vai trabalhar aí na perspectiva de quase uma década de um dispositivo sem haver necessária análise por parte do Poder Legislativo Executivo. Então, queria pedir aqui à consultoria que pudesse formular uma emenda, que, anualmente, o governo enviasse o projeto para a Assembleia e pudéssemos aqui fazer a análise da sua aprovação. Acho que está mais de acordo com as nossas prerrogativas constitucionais. Antes de dar prosseguimento ao processo de função, vou interromper por alguns instantes a requerimento do deputado Roberto Andrade para entendimentos. Tem que aparecer sobre as emendas também, sabe? Devolvo a palavra, então, ao relator, deputado Guilherme da Cunha, que terá que opinar também sobre essa emenda proposta pelo deputado Guilherme, deputado Cristiano Silveira, que, em entendimentos com o deputado Roberto Andrade, fizeram acordo em vez de oito anos, em vez de um ano, dois anos. Senhor presidente, opinando sobre as emendas apresentadas, a emenda apresentada pelo deputado Cristiano Silveira, agora, durante os debates, ela tem pertinência temática com o assunto que está sendo proposto, portanto, ela é revestida de constitucionalidade, não há óbice para que seja incluída no texto e votada. Destino diferente eu vejo na emenda proposta pelo deputado Alencar, que não guarda pertinência temática com o objeto do projeto. O projeto trata sobre ICMS, a emenda por ele apresentada trata sobre IPVA, o que já viola a lei complementar. Não obstante, ele faz previsões de redução da receita por concessão de isenção, sem apresentar a necessária estimativa de impacto orçamentário financeiro, tal qual disposto no artigo 113, do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, tanto por não guardar a pertinência temática com o projeto em exame, quanto também pelo descumprimento do artigo 113 do ADCT, eu opino pela rejeição da emenda nº 2 apresentada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior, em relação à emenda apresentada nos debates pelo deputado Cristiano Silveira, entendo que ela tem constitucionalidade, tem pertinência com a matéria, não há óbice a sua discussão por essa comissão. Continua a discussão? Vamos submeter, então, em votação, inicialmente, o parecer salvo emendas. Em votação, o parecer salvo emendas. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do relatório do deputado Guilherme da Cunha salvo emendas, queiram permanecer como se encontra, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o parecer salvo emendas. Uma vez aprovado o parecer, fica prejudicada a emenda nº 3, que já havia sido incorporada no texto do parecer. Em votação, a emenda nº 4... Nº 4, o deputado Cristiano Silveira, que recebeu o parecer favorável do deputado Guilherme da Cunha. Só para entender, ficou um ano, então? Dois anos. Então, que a vigência, segundo o deputado, a proposta acordada entre o deputado Cristiano, o deputado Roberto, o deputado Guilherme, deixa de ser oito anos, passa a ser dois anos. Eu só registro, assim, minha estranheza, que, com certeza, seja dois, ou seja um, ou oito, essa proposição certamente será vetada, porque nós todos sabemos que o Partido Novo e o governador Romeu Zema são contra aumento de impostos. Então, seguramente, a proposição será vetada. E eu, mais uma vez, me solidarizo com o deputado Roberto Andrade, líder de governo, pela falta de solidariedade dos membros da base que fazem projetos contra a inspiração do governo. Em votação, a emenda nº 4, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovada a emenda nº 4. Em votação, a emenda nº 2, de autoria do deputado Alencar da Silveira, que recebeu o parecer pela rejeição. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Sr. Presidente, só para entender, favoráveis à conclusão do parecer que é pela rejeição? Pode ser. É bom esclarecer. Quem for favorável ao parecer... Apresenta... Faz o jeito que você preferir que a gente segue... Então, peraí, vamos votar o seguinte. Quem é a favor da emenda do deputado Alencar, permaneça como se encontram. Quem é contra a emenda do deputado Alencar, queira manifestar-se. Vou ao contrário. Está rejeitada a emenda do deputado Alencar da Silveira. Registra meu voto favorável, presidente. Registrando o voto favorável do deputado... É, Cristiano. Eu estou seguindo a linha do governo, contra o imposto. É, dá aos grandes empresários de ônibus. Indaga o relator... A localiza que eu digne. Deputado Guilherme da Cunha, se está de acordo com a alteração aprovada por essa comissão? Sim, presidente, de acordo. Solicito, então, ao relator que elabore nova redação do parecer. O Alencar perdeu totalmente o fudor. É dada a nova redação, ao parecer. O concessionário de ônibus perdeu o fudor. Agora perdi a pauta. Projeto de lei 4037, de 2022, em primeiro turno, fixa percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativamente ao ano de 2022, da Outras Providências. Autoria do Tribunal de Justiça. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. De autoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o projeto de lei em epígrafe fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativamente ao ano de 2022 e da Outras Providências. Segundo o que dispõe o CAPT do artigo 1º do projeto, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos, constante no item B do anexo 10 da lei, número 13.467, 12 de janeiro de 2000, fica reajustado a partir de 1º de maio de 2022 em 12,13% nos termos do inciso 10 do CAPT do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 1º da lei 19.909, de 31 de maio de 2010. Em razão disso, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constantes, constante no item B do anexo X da lei 13.477, 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$ 1.541,42 para os servidores ocupantes de cargo efetivo, cuja jornada de trabalho seja de até seis horas, seis horas diárias e de até 30 horas semanais e R$ 2.055,21 para os servidores ocupantes de cargo efetivo, cuja jornada de trabalho seja de oito horas diárias e 40 horas semanais, inciso 1 e 2, incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º. Os parágrafos 2 do artigo 1º do projeto de lei prevê que o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º não se aplica aos servidores. 1. Detentores de apostila integral de direito. 2. Posicionados na classe A de suas respectivas carreiras. 3. Ocupantes do cargo de técnico de apoio judicial. 4. No exercício de cargo de provimento em comissão e de função de confiança. 5. Ocupantes do cargo oficial de apoio judicial, promovido à classe B de sua respectiva carreira, sujeito à jornada diária de oito horas. Ademais, os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da proposição prevêem, respectivamente, que, a partir de 1º de maio de 2022, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constante no item B do anexo 10 da Lei nº 13.467, de 2.000, haça ser de 1.000... Estou fazendo a correção aqui, senhor presidente. Ademais, os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da proposição prevêem, respectivamente, que, a partir de 1º de maio de 2023, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constante no item B do anexo 10 da Lei nº 13.467, de 2.000, passa a ser de R$ 1.695,56 para os servidores referidos no parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2024, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constante no item B do anexo 10 da Lei nº 13.467, de 2.000, passa a ser de R$ 2.055,21, acrescida a data base fixada para o ano de 2023 para os servidores referidos no parágrafo 2º deste artigo. Acrescente-se que o parágrafo 5º do artigo 1º do projeto de lei anuncia que o disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Destaca-se, por fim, a previsão contida no artigo 2º da proposição, segundo a qual o servidor nomeado para cargo de provimento em comissão poderá optar pela jornada diária de 8 horas e de 40 horas semanais no cargo efetivo que seja titular. De acordo com a justificativa apresentada pelo presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em análise versa sobre a fixação do percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativamente ao ano 2022, em atendimento ao que preceitua o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, bem como ao disposto na Lei nº 18.909, de 31 de maio de 2010, fixando o índice de revisão geral para o ano de 2022 em 12,13%, que corresponde à previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para o período. Justifica ainda que, no bojo do artigo 2º, passa a ser oportunizada ao servidor efetivo que seja ocupante de cargo de provimento em comissão a possibilidade de opção pela jornada diária de 8 horas e 40 horas semanais em seu cargo efetivo. Caso não seja facultada essa opção, o servidor efetivo, muitas vezes, empoçado em cargo de provimento em comissão, receberá remuneração igual ou até inferior à dos servidores que lhe são subordinados e também se sujeitam à jornada diária de 8 horas. Entendemos que a proposição respeita a regra de iniciativa privativa a que se refere o disposto na linha B do inciso 4, do artigo 67 da Constituição do Estado de Minas Gerais, na medida em que trata sobre revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Ademais, verificamos que ela atende ao disposto, no inciso 10, do artigo 37 da Constituição da República, e no artigo 24 da Constituição Estadual, respectivamente, e passo a fazer a leitura dos incisos, artigo 37, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sendo que na mesma data e sem distinção de índice. E o artigo 24 da Constituição Estadual, que diz a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 7 deste artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por fim, senhores e senhoras, em que pese haver declaração assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça na condição de ordenador de despesas, atestando que o aumento de despesas, em virtude da concessão, da revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base do ano 2022, no percentual de recomposição de 12,13%, apresenta adequação orçamentária e financeira para a lei orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alertamos sobre a necessidade que tal análise meritória seja realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária oportunamente. Em face dos postos, senhor presidente e caros colegas, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei 4.037-2022. Este é o parecer, presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu tenho severas dúvidas aqui em relação à observância do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal no Projeto em Análise. E mesmo com a oitiva atenta do parecer, inclusive, algo que precisamos saber é se a mudança feita no parágrafo 3º do artigo 1º ocorreu no parecer ou se veio alguma mensagem do Tribunal de Justiça sobre isso, porque está basicamente mudando uma data em um ano na leitura feita em relação ao que era original. Eu peço vista, senhor presidente, para que a gente possa analisar o cumprimento do artigo 21 da LRF e sanar essa divergência, essa dúvida em relação ao parágrafo 3º do artigo 1º. Regimental, concedida a vista da proposição ao deputado Guilherme da Cunha. Dando prosseguimento à pauta, Projeto de Lei 4.054, de 2022, em primeiro turno, que fixa o percentual relativo ao ano de 2022 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público Estadual. Autoria do Procurador-Geral de Justiça e o relator, também o deputado Charles Santos, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 4.054, de 2022, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em exame determina que o valor dos multiplicadores a que se refere o item 4 do anexo, 4 da Lei 13.436, de 1999, que contém a tabela de escalonamento vertical de vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado, fica reajustado a partir de 1º de maio de 2022 em 12,13% nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. A proposição estabelece a ressalva de que o disposto na futura lei aplica-se tão somente aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Além disso, a proposição estabelece que as despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado, conforme artigo 3º, e a implementação do disposto desta lei observará o previsto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 4º. Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a proposição confere efetivamente ao disposto no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos. Artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo à fixação e ao aumento da remuneração, reajuste, aumento efetivo, concedido para adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado. E o segundo refere-se à revisão anual da remuneração voltada para a sua recomposição em face da inflação. A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais como um direito subjetivo dos servidores públicos. Quanto à iniciativa da proposição, entendemos que está de acordo com as disposições constitucionais em que a Constituição da República, no parágrafo 2º do artigo 127, e a Constituição Estadual, do inciso 1 do artigo 122, asseguram ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa, podendo este propor ao Poder Legislativo projetos de lei que versem sobre a política remuneratória de seus cargos e serviços auxiliares. Ressalte-se que a medida pretendida deve observar também o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com o pessoal e aos acréscimos dela decorrente se houver autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. Registramos que o autor da proposição anexa documento para fins de cumprimento do artigo 16, inciso 2, da lei de responsabilidade fiscal, segundo o qual, no que diz respeito à possibilidade de concessão das databases de 2022, de exercício 2023, informamos que há disponibilidade orçamentária para implementação do percentual de 12,13%, considerando como orçamento aprovado para 2022, 23, perdão, os valores constantes no projeto de lei 4.009 de 2022, lei orçamentária anual de 2023. De todo modo, caberá à comissão de fiscalização financeira e orçamentária durante a tramitação legislativa a análise meritória dos referidos dados e dos aspectos atinentes ao âmbito financeiro orçamentário. Diante do exposto, senhor presidente, caros colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.054 de 2022. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, diferentemente do projeto número 4.037, no qual eu tinha dúvidas em relação ao cumprimento do artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal, neste projeto não tenho as mesmas dúvidas, porque neste projeto tem a convicção que há a violação do artigo 21, inciso 2, da lei de responsabilidade fiscal. E explico. Ele determina que é nulo de pleno direito qualquer ato que gere aumento da despesa de pessoal, faltando menos de 180 dias para o término do mandato do titular do órgão ou poder. No caso do Tribunal de Justiça, o mandato do presidente do Tribunal de Justiça acabou de começar. Ele tem 180 dias e não ele se encerra em 180 dias. Então, não haveria tão explicitamente a questão da violação, inciso 2, do artigo 21, no projeto do Tribunal de Justiça, porque o mandato do presidente do tribunal ainda se prorroga. A dúvida é se isso se aplica aos 180 dias do nosso mandato, que votaremos a matéria, e do mandato do governador, que teria que sancioná-la. Agora, em relação ao projeto do procurador-geral de Justiça, em relativo ao percentual do Ministério Público, o que observamos é que o mandato do procurador-geral de Justiça está a menos de 180 dias do seu término, e estava a menos de 180 dias do seu término na data do protocolo do projeto. Razão pela qual eu enxergo o enquadramento no artigo 21, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando como nulo de pleno direito a proposta de aumento da despesa de pessoal nele contida. Por isso, presidente, eu tomo a liberdade de divergir do relator e opino pela inconstitucionalidade do projeto por violação ao artigo 21, inciso 2, da LRF. Continua em discussão. Presidente, é só para esclarecer. O parâmetro que o deputado Guilherme está usando de 180 dias, ele é a partir da apresentação do projeto ou da sua aprovação? Não, o artigo da Constituição veda que os poderes passam alterações, aumento de benefícios, etc., nos últimos 180 dias de vigência do mandato do titular. Então, a interpretação do deputado Guilherme, se eu entendi bem, é que o Procurador-Geral de Justiça, ao encaminhar essa proposta, já o fez na vigência da vedação, não poderia tê-lo feito, e continua a vedação incidindo no momento atual, que ainda não terminou o mandato do atual Procurador-Geral de Justiça. Esse é o entendimento do deputado Guilherme da Cunha, que levou a opinar, contrariamente ao relator. Eu não sei, eu teria um entendimento diferente, porque o próprio procurador foi reeleito, inclusive sua posse está prevista para o dia 12, agora de dezembro. Então, eu vejo que você pode ter algum problema de ordem cronológica, mas não será um problema de ordem de constitucionalidade adiante, não é uma vez que ele vai estar em pleno exercício de um mandato que terá, sim, mais de 180 dias. Então, eu acho que não é nenhum problema, é um problema, talvez, de forma, e não necessariamente da constitucionalidade. Então, eu acho que é passível, sim, de compreensão pela aprovação do relator, uma vez que temos aí já um processo instaurado, processo formal instaurado de eleição e de recondução do atual procurador, de forma que esse prazo, em minha opinião, ele estaria sanado. Continua a discussão? Senhor presidente. Discutiu o relator, deputado Charles Santos. Apenas para acrescentar, faço das palavras, novo deputado Cristiano Silveira, as minhas, não há o que acrescentar, e acredito que o parecer esteja bem fundamentado. Muito obrigado. Não há mais, senhor, oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do relatório do deputado Charles Santos permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se. aprovado o parecer com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Charles Santos, que, como tem relação com essa presidência, e ele, por óbvio, por ser o relator, então eu passo a presidência, condição dos trabalhos, ao deputado Cristiano Silveira, que descobri aqui ser mais velho do que o deputado Guilherme da Cunha. Ah, não é possível? Como assim, presidente? Sacaleia não, cara. Não parece, não é? Você tem que adquirir hábitos saudáveis. Não, não, não. Passo, então, à leitura de requerimento de autoria do deputado Charles Santos. Requerimento de comissão, número 13.548, de 2022. Excelentivo, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve e requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o deputado Sábio Souza Cruz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pela eficiente e honrosa forma com que conduziu os trabalhos dessa comissão. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao deputado Sábio Souza Cruz, na rua Rodrigues Caldas, 30, Palácio da Inconfidência, Andarra SE, Conjunto 3, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.190, 921, sala das comissões, 23 de novembro de 2022. Esse é o requerimento. Eu, antes de colocar em votação, deputado Charles, deputado Sábio, eu gostaria de dizer que esse requerimento poderia ser até maior. Esse requerimento aqui, ele faz justiça ao trabalho do deputado Sábio como presidente dessa comissão, mas eu entendo que, inclusive, a Assembleia poderia fazer um voto de congratulação pela vida legislativa que o senhor teve aqui nessa casa. O senhor não foi candidato à reeleição, deputado Sábio? Se o fosse, estaria reeleito, sem dúvida alguma, mas eu queria dizer que você tem um legado. Eu acompanho antes mesmo de ser deputado. Lembro da sua atuação no Bloco Minas Sem Censura, atuação louvável, me lembro do período que foi secretário. Então, o que eu quero dizer é que é um deputado ímpar, um deputado diferenciado. Aqui na casa, o deputado Sábio é muito conhecido pela sua inteligência peculiar. tem uma inteligência perspicaz de conhecimento, de entendimento da política mineira. Então, eu queria aqui fazer esse registro, que, se pudessem emendar esse requerimento, eu acho que poderíamos fazer um voto de congratulação pela vida legislativa dedicada ao povo de Minas Gerais, ao Legislativo Mineiro, do deputado Sábio Souza Cruz. Em requerimento, podemos estender uma emenda? O senhor me permite que... Com toda certeza. Acho que após o encaminhamento do deputado Guilherme da Cunha, eu gostaria da palavra também. Para encaminhar, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o deputado Sábio Souza Cruz, ou como no dia a dia, me refiro a ele como professor Sábio, por todo o seu trabalho e um reconhecimento que é revestido de profundo respeito pela atividade legislativa. Mais vezes do que gostaríamos, divergimos. E eu entendo que, na condução dessa comissão, uma comissão tão importante para a Assembleia, uma comissão tão sensível, por diversas vezes, matérias que eu gostaria que fossem pautadas, que fossem as prioridades, acabaram não sendo. E isso é absolutamente compreensível, porque é só a gente observar a composição aqui, meu bloco é até minoritário na comissão. Estranho seria se os meus desejos, as minhas vontades, as minhas pautas prevalecessem sempre e virassem as prioridades de toda a comissão. Então, deputado Sábio, professor, na condição dos trabalhos, o que ficou muito evidente foi a sua capacidade de ouvir e de acolher as demandas de diferentes correntes aqui dentro dessa Assembleia, de tentar ao máximo conciliar as prioridades e as pautas, as agendas de cada um. E eu diria que fez isso com sucesso, porque mesmo tendo por várias vezes saído frustrado com pautas que não contemplavam as minhas prioridades, eu não posso deixar de reconhecer que também, por outras tantas, vossa excelência me permitiu exercer meu trabalho nessa comissão, dentro do que eram os objetivos, o meu mandato, da população que eu represento, fazendo aqui concessões e, eventualmente, um jogo de cintura para lidar com esse ferrinho de dentista que eu virei nesses quatro anos na análise de constitucionalidade dos projetos. Então, por toda a sua habilidade, por toda a sua capacidade de escuta e pela maneira sempre gentil, sempre elegante, sempre educada, conduziu todos os trabalhos da comissão, apesar das nossas divergências, eu não tenho nada a apresentar, senão aplausos ao seu projeto e o meu mais profundo reconhecimento de que isso é a essência do trabalho legislativo. É a capacidade de trabalhar com respeito, com entendimento mesmo na discordância, que tivemos várias e, a todo momento, preservando minha admiração pelo seu trabalho e pela sua história. Parabéns. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Roberto Andrade. Bom, presidente, demais deputados, apesar de não fazer parte, ser titular dessa comissão, eu tive hoje a felicidade de estar aqui, botando alguns projetos aqui importantes para o governo, para a sociedade mineira. Dessa comissão presidida pelo deputado Sávio, deputado que eu conheço de longa data, muito antes, Cristiano, de ser deputado, já frequentava aqui a Assembleia e tive diversas reuniões com o deputado Sávio, com outros deputados, com o nosso ex-presidente Adal Clever, com o nosso ex-colega falecido deputado, Ivair Nogueira, eram os deputados que eu tinha mais contato aqui na Assembleia, com o Lafayette Andrade, enfim. Então, sempre tive essa boa relação com o deputado Sávio e essa admiração. E o que mais me chama a atenção no Sávio, e aí, deputado Guilherme, você e os Sávios, apesar de estarem, às vezes, em lados opostos, vocês têm um ponto muito incomum, que, apesar de estarem de lados opostos, vocês abrem mão, às vezes, de interesse próprio, mas nunca abrem mão de suas convicções. A gente vê isso o tempo todo, o deputado Sávio, às vezes, tem alguma coisa de interesse, às vezes, do seu próprio grupo, às vezes, do seu interesse próprio, mas ele não abre mão, não transige daquilo que ele acredita, daquilo que ele defende. E, às vezes, a gente tenta convencê-lo que aquilo seria melhor para o grupo, aquilo que seria melhor para... Mas aquilo que ele está convencido de que é o seu ponto de vista, ele não abre mão. E, da mesma maneira, o nosso deputado Guilherme da Cunha, que, às vezes, a gente tem que convencer de próprio projeto aqui, que é interesse do governo, mas que é, não é o convencimento dele, e a gente tem que dar um certo trabalho de convencê-lo de que seria o melhor para o governo, mas que fere os seus princípios, o que ele entende que é o melhor, o que ele está convencido, e ele não abre mão. Então, vocês têm esse ponto de vista em comum. Então, sabe, você vai fazer muita falta aqui. Tanto você quanto o Guilherme vão fazer muita falta aqui, nessa Assembleia, com a sua inteligência, com a sua contribuição. E esses dois últimos anos aqui na Comissão de Constituição e Justiça foi muito importante aqui para a Assembleia. E a gente deseja, você ainda tem muito a contribuir com a nossa sociedade, com a Minas Gerais, nos próximos anos. Desejo sucesso nos próximos... na sua carreira política. Espero que ela não termine por aqui. Curvelo espera. Quem sabe você vai ser prefeito de Curvelo. Nem sei se você é eleitor lá de Curvelo. Mas esperamos continuar contando com a sua companhia, com a sua convivência. Enfim, e que essa sugestão aí do deputado Cristiano da Silveira, que essa homenagem aqui da comissão, seja realmente, porque essa é uma última reunião aqui da comissão, que vocês façam realmente uma reunião especial da Comissão de Constituição e Justiça, que preste uma homenagem aqui. Eu, como... não como membro da comissão, teria o maior prazer de estar presente em uma última reunião da Comissão de Constituição e Justiça que se estendesse e que fizesse uma homenagem ao deputado Sávio de Souza Cruz, como a última reunião que ele iria presidir aqui nessa comissão. Muito obrigado. Com a palavra, o autor do requerimento, o deputado Charles. Sr. Presidente, deputado Cristiano Silveira e caros colegas, membros da comissão, em primeiro lugar, gostaria de dizer que, quando tivemos esta ideia, foi apenas uma singela manifestação, singela mesmo, da nossa admiração pelo histórico de V. Exª. Eu estou completando quatro anos aqui na casa, mas a impressão que eu tenho é que eu conheço V. Exª há muitos anos. Nós, graças a Deus, sempre conseguimos caminhar muito bem aqui e aprendi muito e quero continuar aprendendo com V. Exª. Eu acredito, deputado Sávio de Souza Cruz, que há ciclos realmente que se fecham, que se concluem, mas há ciclos que são perenes. Quando falamos de um ciclo, estamos falando de uma aliança. A aliança não tem início nem fim. É símbolo de uma perenidade, de uma eternidade, de algo duradouro. Por isso, aliança de casamento, por exemplo. Então, o que eu quero manifestar, na verdade, aqui publicamente, aos membros também da comissão, é a minha grande admiração por V. Exª, por esse histórico de mais de 30 anos de vida pública. Tive o prazer de ler o seu livro, de acompanhar ali um pouquinho de tudo que V. Exª fez e contribuiu para com a vida dos mineiros. Então, receba como, de uma forma singela, simples, modesta, mas muito sincera, não só da minha parte, como V. Exª acabou de ouvir aqui dos demais membros, e tenho certeza que isso se estende também, não somente aos demais deputados desta Casa, aos deputados e deputadas, mas aos membros também da comissão, aos consultores, aos assessores, servidores desta Casa, que também possuem grande admiração pelo trabalho de V. Exª. Sendo assim, eu gostaria de dizer aqui, Sr. Presidente e Deputado Cristiano Silveira, que estou retirando o requerimento de 13.548, de 12.022, em detrimento à apresentação de um novo requerimento. Se V. Exª me permitir, eu gostaria de fazer a leitura. Pois não, deputado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados que este subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o deputado Sábio Souza Cruz pelos relevantes trabalhos prestados à política mineira como deputado estadual, secretário de Estado, e ainda, durante a condução dos trabalhos na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação ao deputado Sábio Souza Cruz, na Rua Rodrigues Caldas, 30, Palácio da Inconfidência, andar SE Conjunto 3, Santo Agostinho, Sala das Comissões, 29 de novembro de 2022. E, assim, finalizo a minha fala aqui, reiterando esse meu respeito por V. Exª e o prazer, o orgulho de estar aqui ao seu lado ao longo desses dois últimos anos como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, muito bem presidida por V. Exª. Muito obrigado. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. E os que discordam se manifestem. Aprovado o requerimento. Antes de devolver a palavra para o presidente Sávio, primeiro, parabenizá-lo pelo requerimento, aos colegas deputados, deputado Charles, por ter acolhido aqui essa proposta da emenda, e dizer também para o deputado Guilherme da Cunha, que o deputado Guilherme da Cunha está encerrando também o mandato aqui nessa casa, mas que combateu o bom combate. Quero dizer que tem também aí o reconhecimento do trabalho que o deputado Guilherme realizou nessa casa. E esse depoimento meu, ele é importante, porque nós não somos do mesmo campo ideológico, nós não somos do mesmo bloco. Eu sou deputado da oposição, V. Exª, da base de governo, mas eu preciso registrar também que o convívio com a minha pessoa, pelo menos aqui nesses quatro anos, foi o mais respeitoso. Tivemos momentos importantes juntos e tivemos momentos também das nossas divergências. E o convívio também nessa comissão, pelo menos de minha parte, fez com que precisasse aprimorar os meus debates, o meu discurso, o meu conteúdo. Então, eu queria também fazer um agradecimento, deputado, à sua passagem aqui por essa casa, que ainda que tenhamos a nossa divergência, mas ela deixa também algo importante aí para nós que vamos continuar aqui na caminhada. Eu devolvo a palavra ao presidente Sávio. Para a declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Charles Sávio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de também, esperei o momento oportuno para fazer um outro instante, esse registro também do agradecimento a Deus pela vida do meu nobre colega, deputado Guilherme da Cunha, com quem também sempre tive um excelente trânsito aqui na casa, com vossa excelência, com a sua assessoria, sempre mantendo as portas abertas, sempre muito atento ao diálogo. Então, vossa excelência pode se considerar também um vencedor em tudo isso, caro colega, deputado Guilherme da Cunha. Vossa excelência leva o meu apreço, leva o meu carinho, dá o meu respeito sempre por sua atuação aqui. Afinal de contas, quatro anos aqui na Comissão de Justiça, juntos, tivemos a oportunidade, acredito, de aprender mutuamente. eu muito mais com vossa excelência. Então, leve o meu abraço, o meu respeito sempre também. Está bom? E eu gostaria apenas de fazer esse registro. A palavra é o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu queria agradecer aos colegas pelas palavras generosas, de carinho, e dizer que foi um prazer e uma honra muito grande poder participar dessa comissão nos últimos quatro anos, desde o início da legislatura, com uma produção gigantesca, de volume muito grande de trabalho, porque essa foi a marca da comissão ao longo dos quatro anos. Foram centenas de projetos analisados, sempre fiz questão de analisar um por um, inclusive os que não eram de minha relatoria, eventualmente apontar questões de aprimoramento onde possível, ou de apresentar objeções quando impossível aprimorar, e dizer que talvez aqui, mais do que em qualquer outro lugar ou espaço nessa Assembleia, eu senti toda a diferença que faz o trabalho legislativo e a diferença que pode fazer uma atuação focada e com objetivos muito definidos. Então, certamente, é o que eu mais vou sentir saudade, agora que se encerra o mandato, dessas nossas reuniões, dessa comissão que tanto trabalha, dessa comissão que muito raramente precisa de suplentes ou substitutos, porque a sua composição sempre presente. E, obviamente, guardarei na memória o maior carinho, respeito e admiração pelos colegas que compuseram essa comissão junto comigo, que por tantas vezes divergimos, por tantas vezes fiquei no 6 a 1, derrotado no 6 a 1, mas em nenhuma vez faltou diálogo, faltou respeito e, principalmente, faltou escuta para que cada um pudesse entender os argumentos de parte a parte. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, pelo convívio e desejo àqueles que ficam que deem sequência nesse trabalho frequente, diligente e sério que a comissão teve como marca registrada nos últimos quatro anos, porque o povo mineiro certamente precisa que isso tenha sequência e vai ser muito grato pelo trabalho de cada um. Muito obrigado a todos os colegas, obrigado, presidente, obrigado também ao meu líder, que puxou palavras de carinho e que eu tenho o maior respeito e admiração. Eu vou sentir muita falta disso aqui. E, pessoal da consultoria, que eu enchi a paciência, semana sim, outra também, obrigado por me aturar. E vocês são muito bons no que fazem, parabéns. Bom, gente, chegando ao final da reunião, a parte que me toca é mais difícil falar, mas eu queria, antes de tocar nesse assunto, me somar em todas as homenagens que foram prestadas aqui ao deputado Guilherme da Cunha. Acho que são todas elas muito merecidas, são todas elas embasadas no reconhecimento que todos têm da dedicação ímpar do deputado Guilherme da Cunha ao seu trabalho legislativo, ao estudo das proposições, à sua coragem de se contrapor quando, às vezes, ficava não só no 6 a 1 da comissão, mas no 76 a 1 do plenário. Isso mostra a sua coragem, a sua determinação e o seu compromisso com os princípios que defende. Portanto, eu me senti muito honrado, também no momento em que o deputado Roberto Andrade, traçou paralelos entre a minha atuação e a do deputado Guilherme da Cunha. Acho que isso me honra muito, me envaidece, e eu tomei isso como um elogio, como uma homenagem muito importante que eu vou guardar para mim e para sempre. Uma palavra especial ao deputado Chaves, que nesses anos aqui de convívio, mais que um colega, um parceiro, nos tornamos, eu diria, amigos, quem sabe irmãos. Pela nossa compreensão mútua, pela nossa disposição sempre em convergir, em buscar o melhor que a gente entregia para Minas. A minha palavra também de agradecimento. Acho que muito da minha atuação aqui nessa casa, nesses longos anos, tem a ver com a atuação pretérito do meu pai, que também passou aqui por cinco mandatos, e que sempre para mim foi uma figura referencial. E ele sempre citava um ditado que eu quero lembrar agora, que um dia ele falava que a gratidão é uma pérola no oceano dos sentimentos. E eu quero dizer que eu guardo essa gratidão a todos os membros aqui dessa comissão pela homenagem que me prestou hoje, com muito carinho, vai estar lá guardado no fundo do oceano do meu coração. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. A presidência não tem mais requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos, agradecendo mais uma vez a todos. Obrigado. para a próxima reunião. Obrigado. 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 Obrigado.